Música Nós estamos aqui para o 11º Fórum de Comunicação da Unisa. Para falar um pouquinho sobre a experiência na faculdade, nós estamos aqui com o ex-aluno de Publicidade e Propaganda, Erick Mello Batista. Muito obrigada por comparecer aqui. E para começar, eu quero te perguntar, qual foi a contribuição mais importante da faculdade que te auxiliou no mercado de trabalho? No meu caso, eu acho que foi muito a questão do autodesenvolvimento e como a gente consegue absorver o que a faculdade proporciona e melhorar para a nossa carreira. E qual é a memória mais marcante que você tem da Unisa? Para mim, no caso, eu acho que foi a finalização do TCC, porque é como se fosse um reconhecimento do seu esforço durante um ano acadêmico, que para mim foi muito bom. E por que você escolheu Comunicação Social? Acho que Comunicação Social me escolheu. Acabei caindo em publicidade e me descobrindo e vendo o que era o que eu gostava para a minha vida. E por último, como é voltar para cá como palestrante? Para mim é muito gratificante, eu estou feliz, ansioso. Acho que é uma realização, porque é legal você passar quatro anos da sua vida e voltar e falar um pouco sobre sua vida, como é depois que você termina. Muito obrigada, Eric, por falar conosco. Este foi mais um Informe-se e eu sou Gabriela de Oliveira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma